Em dezembro de 2018, durante o RapFest, o primeiro encontro de carros envelopados do Brasil, o instalador Thiago Sossay liderou uma equipe de instaladores com o objetivo de quebrar o recorde de carro 100% envelopado em menor tempo. O recorde até então pertencia a uma equipe de instaladores alemã que havia na ocasião envelopado um Tesla em apenas 22 minutos. É galera, não preciso nem dizer pra vocês que eles conseguiram bater esse tempo. Com a evolução da tecnologia Airflow da Altaque, todos nós sentimos que era possível bater um novo recorde. E foi assim que decidimos reunir 7 instaladores de diversas regiões do Brasil para alcançar a nova marca no evento realizado pela Shopping Vinil de Campinas no dia 22 de outubro de 2021. Acompanhe aí galera! Bom galera, estamos aqui na Shopping Vinil, os instaladores aqui são os principais líderes da equipe, né? Thiago Sossay, Silvano Plot. Fala Luizinho! Bom, qual que é a missão de hoje? Ele quer pegar a gente nos bastidores, trocando de roupa, ó. A missão é grande, não vai resolver muita coisa. A missão aqui é grande, né cara? A missão é envelopar esse Cruze em menos de 20 minutos em 7 pessoas. A gente definiu o que tinha que ser 7 pessoas. Por causa da quantidade de peças, né? Tamanho e proporção do carro também não é tão simples assim como a gente tá pensando, né? Como a galera tava pensando. Aqui a gente tem riscos de danificar o veículo e tudo mais. Pra ser um negócio profissional, entregar um trabalho bonito e perfeito, tem que ter uma quantidade mínima de participantes. E aí a gente vai fazer alguns treinozinhos antes aqui de fazer a bateria oficial. Silvano! Fala Luiz! A sua opinião, cara, qual parte desse carro vai ser o grande desafio mesmo? O divisor de águas, se vai dar certo ou não. Cara, pra começar, primeiro que o teto. Pra mim é uma dificuldade tremenda, né? Brincadeira, vamos lá. Cara, é um carro que tem umas curvas bem legais. Eu acho que o para-choque e a tampa de mala vai dar um pouquinho de trabalho, mas diante a tantos profissionais que temos aqui hoje presente, eu acho que isso aí é uma dificuldade que a gente vai tirar de letra. Então vamos pra cima, vamos ver o que é que dá aí. Vamos ver o número, né? Em quantos minutos a gente vai conseguir envelopar esse carro por completo. Ei, Lucas, já participou de algum desafio parecido com esse, cara? Nunca, nunca, nunca. Nenhum desafio assim nessa importância de dar tudo certo, né? Deixa eu interromper um pouquinho na sua transmissão aqui, só pra você explicar o que está acontecendo aqui na sua bebida. Nossa, eu estava falando agora com o Marcelão aqui na live. A ideia, a gente chamou de recorde no começo, chamou de desafio. A ideia é fazer uma reunião, trazer a galera, como é que está aqui, lotado. A galera aqui no Instagram, ao vivo também, participando. Assim, interagindo. O pessoal do Piauí, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, da Paraíba, todo mundo dando força, mandando energia pra todo mundo aqui, bater eventualmente um recorde, né? De ter um parâmetro, que são 18 minutos e alguma coisa, 7 envelopadores. A gente está hoje com material nacional, com tecnologia Flow, com cola reposicionável. Estamos usando hoje o jateado Charcoal Metallic, material da Autac, sim, sem igual. Temos o apoio da Autac, então deixar claro, o apoio da Joker também. Mas a ideia é essa, é fazer uma reunião, é trazer a galera que é da região, é trazer a galera que está ao vivo aqui também acompanhando, pra poder mandar energia, mandar força e descontrair, gerar uma brincadeira. Quem sabe outras revendas também levantam essa bandeira, né? Essa é a ideia. Vocês vão tensionar o para-choque aqui, deixa ele aqui, dobra o material pra cá e começa a fazer o acabamento. Enquanto isso, estão fazendo a lateral. A missão de quem está fazendo a lateral é também dar o acabamento com vocês mesmos. Ou vocês mesmos fazem a estiragem do material aqui na frente, termina o canto do cara que está aqui, enquanto ele estiver espatulando a porta, por exemplo, faz o recorte e já libera pra você terminar o acabamento. Sim, mesmo, já faz o acabamento. Você está aqui, já faz o acabamento com os dois. É, e eu já estou vendo o tipo de trabalho direto pro Bahia. Então, na ECA, toma a lateral do teto, manja, desceu e a gente vai pra lateral, e os outros dois, no mesmo esquema. Minha opinião. Eu com o ombro e o braço quebrado, com o ombro e o joelho quebrado, vou ter que ficar na lateral, por enquanto. Porque o meu desce, sobe e tá f***. Sobrou o para-choque pro pintor de rodapé. É, problema é mais perto. E pro Lucas, é isso? Ele é da mesma andando aqui, ligado. Não, ele é rápido, ele eu sei que é rápido. O Lucas que eu não vi trabalhar ainda. O Lucas que eu não vi trabalhar ainda. Se for fazer, eu acho que tem seis dois minutos. É? Se for fazer, eu acho que tem seis dois minutos. Então, você é melhor? Você. Então, bota ele na frente. Não, 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 não. Aqui, ó. Eu com ele no teto de um lado, e os dois do lateral no teto do outro. Porque ele saindo ali, já vai descer pro lateral, né? É isso? É assim. Não, não, não. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri Uh-huh And there will be no surrender Come on, here we go You know that this fight forever No surrender It's forever You know This fight forever No surrender It's forever You know This fight forever For the prisoners Not really Dance Red We'll beups Things You know Nothing Don't Flesh Flesh A Aqui, porque a gente começou numa brincadeira, né? 20 minutos, 20 minutos e tal. Ó, poxa aqui. Tem que respeitar, viu? Transcrição e Legendas Pedro Negri